Kit da Sharpay, grade total do tamanho P até o tamanho 16, esse kit tem a referência 17. São 50 peças, sendo 24 conjuntos e 26 peças avulsas, ele é tanto feminino quanto masculino. Na grade do feminino são 11 conjuntos e 13 peças avulsas, e na grade do masculino são 13 conjuntos e 13 peças avulsas. Basicamente vai um conjunto e um avulso de cada tamanho do feminino e do masculino. O valor total desse kit é 3 mil reais e por peça então fica 60 reais redondo, lembrando que ele é um grade total. O valor total do feminino é um grade de violência, e na grade do feminino é um grade de violência.